E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E hoje, mais um videozinho curioso pra vocês Seguinte, como vocês estão vendo São coisas que tem dentro do jogo E praticamente É... 90, 95% dos jogadores viram essas coisas Então, sete anos de GTA E prova... Olha lá, tá vendo? O que que é isso aí galera? São os erros O GTA, ele é um jogo sensacional E até os erros Os bugs São incríveis E o Vulko, ele lista aí Olha lá, erros dentro do game, beleza? Muito da hora Não é o primeiro vídeo que eu assisto Já assisti vários Ele mostrou muito, 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 muito erro Muita falha mesmo, ó Boja de bike A cadeira tá na mão É, isso daí é uma parada assim Que a gente costuma ver nos jogos, né mano? Ó, vamos ver Ué? Como assim, véi? Que que é isso, véi? Viu? Que da hora, mano O carro tava em cima do... Ó lá, ó lá, ó lá Então, erros são coisinhas bem pequenininhas, né mano? Mas que é interessante Ó lá Ó lá Ó lá Ó o motor Aí foi algo que foi adicionado Depois de um tempo Nesse carro não tem, ó Pode ver, ó É porque é uma versão antiga do jogo E aí depois Rockstar trouxe esse carro Com o motor pra fora E ela colocou ali O sistema ali do motor mexendo Ó véi, qual que é o... A sombra? Peraí A visão ali, ó As balas na água Vamos ver Ah, não pega na quina da piscina? Ah, as cápsulas Tá mostrando que as cápsulas somem ali, ó Na água É, mas isso é uma parada bem... É uma parada... Mano, que pra você perceber, cara Tem que ser ninja, véi De muito detalhista Onde tá o erro? Tá em inglês, cara Eu não consegui... Se o cara caiu e foi pra trás Ó, vamos ver A luz Ah, não tem a luz Olha lá, ó Não tem a luz, irmão Ó, mais um bug de renderização É muita coisa no GTA, né, cara Olha lá Ah, isso aí a gente já viu várias vezes, né, cara Em lugares assim, né, até de God Mod que os caras varavam Quem lembra da época? Textura ali não tem Ó, tem dois Michael Peraí, vamos ver qual é o erro Ah, vamos ver o outro lado A gente vai ficar à esquerda A esquerda, né Vamos ver qual que é O vidro Ah, não vai ter vidro Quando sobe não tem Caraca, velho Caraca, velho Que absurdo Subiu e não tem vidro Tá ligado que o vidro Ele baixa, ele sobe e desce, né Ué, tá pegando sol Ué, tá pegando sol A mola, não é um amortecedor, né É um amortecedor Tá com amortecedor, passa ali Ah, cara Não marca, ó Marca só na, ó lá Marcando pneu no Na montanha no mar, ó Ali, ali marcou Passou tipo um Na montanha no mar Top demais, né, velho Muito lesgal É isso aí Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O GTA, ele tá Ele teve uma atualização E a minha versão Que eu uso antiga Ela deu algum problema Porque quando atualiza Eu guardo uma versão antiga Porque demora um pouquinho Pra caras atualizarem Os mods menus Pra versão 9 Então eu sempre uso uma antiga Só que essa atualização Ela atrapalhou até A versão antiga Então eu não tô conseguindo Nem entrar pra gravar vídeo Até ir gravar um vídeo aí Sobre o Corona e tal Mais um vídeo sobre o Corona Do GTA ali E tô sem Acesso O mod pra fazer essas paradas Mas é isso aí O vídeo original na descrição Espero que vocês tenham gostado Se gostou Compartilha Inscrever no canal Obrigado pela moral Próxima Foi Tchau Tchau